Fala meu guerreiro, fala minha guerreira, por cá professor Adriano, tudo tranquilo por cá, eu espero que por aí também esteja tudo tranquilo, hoje domingo, semana que inicia com uma nova expectativa, com uma nova esperança do edital para a polícia militar do estado de Pernambuco e corpo de bombeiros militar também de Pernambuco. Já vimos durante a semana notificações lá no Instagram da parlamentar, onde ela diz que sairá esse edital, sairão esses editais ainda nesta semana que inicia-se hoje, então é o que nós temos para nos espelhar, certo? E acreditar que sai assim, porque ninguém mais aguenta, cara, essa angústia, essa peleja, desde o governo passado já tinha praticamente quase tudo pronto para o edital sair e até hoje não saiu ainda, até esse momento que eu falo com vocês. Pois bem, eu quero falar especificamente com aquele guerreiro, com aquela guerreira que já vem estudando ou parou de estudar ou não tinha foco ou estava estudando para Paraíba, que também já tem até mês certo de sair esse edital e agora chegou a semana, esse edital saindo, o que você deverá fazer, como você deverá direcionar os seus estudos, beleza? Se inscreve aqui no canal Historiografando, lá no Historiografando Tube, que é o nosso Insta, segue-nos lá também e, lógico, fica por aqui também, beleza? Vamos lá, gente, eu quero falar primeiro com o público que já vinha estudando para a PM Paraíba. Eu sempre costumo dizer, cara, nós temos a vontade, o sonho de pertencer à Gloriosa, mas aí tem coisas que vai além dos sonhos, servir no seu estado, nada melhor. Ó, às vezes eu conheço guerreiro que é do estado, nasceu no estado, se criou no estado e quer ir para outra corporação por conta que se identifica mais com a polícia daquele estado y, daquele estado vizinho. Você também não tem problema nenhum, vai lá em busca da Gloriosa, certo? Bem, gente, ó, você que já vinha estudando para Paraíba, continua, não desiste. Mas se o teu foco for PM Pernambuco, vai para cima, agarra, pega isso aí e mastiga. Mas não deixa de continuar os teus estudos agora, depois que o edital sair essa semana, da PM Pernambuco, você vai dar um basta mesmo na Polícia Militar da Paraíba. Por enquanto, você vai jogar ele de lado ali, se realmente esse edital sair, né? Segundo a parlamentar, que sairá sim. E intensificar os seus estudos para o PM Pernambuco, certo? Intensifique, se você já vinha intensificando, resolva mais questões, quadriplique o número de questões que você resolvia por dia. Se você vinha estudando, duplique a carga horária. Se você vinha pegado nas disciplinas do último edital, até sair, esse edital previsto para essa semana, continue nelas, não desista, certo? Depois que sair, você agora vai intensificar muito mais, vai fazer realmente ali acontecer os teus estudos de forma em cima da banca. Banca, professor, segundo a parlamentar, tem uma grande possibilidade de ser a banca Sebrás, a antiga CESP, né? Eu ainda acredito que possa ser a UPNET, mas também não descarte, lógico, evidente. Ela falou, ela deve saber aí de alguma informação que nós não saibamos ainda. Então, independentemente, cara, de ser a banca CESP ou ser a banca Sebrás, você vai continuar estudando, vai continuar resolvendo questões. Não é porque mudou a banca que você vai mudar, digamos, a sua estratégia de estudo. Estratégia serve para qualquer banca, estratégia é estratégia. O que você vai mudar é justamente a pegada da banca, mudar a forma de cobrança dela, adaptar-se à forma de cobrança, certo? Então, minha dica foi essa. Para você que já vinha estudando, intensifique, para você que já vinha resolvendo, multiplique, quadruplique. Para você que estava lá na Paraíba, faça Paraíba, mas não deixe de fazer Pernambuco se você tiver a idade. É isso, não perca as oportunidades, cara. As oportunidades, elas demoram, elas são sofridas. Vê aí, desde o ano passado, nós já tínhamos tendência desse edital sair ainda naquele ano e o candidato, o aluno, o guerreiro, a guerreira vem martirizando, vem sofrendo por essa peleja, por essa busca. E lembrando, saiu a disciplina de história, a gente cota que sim, independentemente, o CESP ou o Pernet, essas duas bancas é tradicional a disciplina de história. Você, ó, vai intensificar cada vez mais os seus estudos em cima do nosso conteúdo, cara. Estou com um livro de história, esse livro aqui, ele não está mais disponível para vendas. O estoque que eu tenho lá disponível em torno de 30 livros, mais ou menos, ficou para mim presentear, ficou para mim dar brinde, sorteio para vocês. Isso, porque a produção realmente, eu estou em um momento muito ocupado, não deu, não dá para mim produzir, para mim estar orientando vocês ao caminho desse livro. Mas ainda tenho alguns lá, 30 lotes, 30 livros, unidades. E esse eu estarei sorteando, tem mais dois aqui, né? Mais um, mais dois aqui atrás, ó. Eu sempre ando no carro com os meus livros. Quem tiver a oportunidade de me vir, peça o seu livro. Se me vir presencialmente, peça o seu livro. Se você ainda não tem, corre, fala comigo, certo? Veja aí a melhor forma para você levar o seu livro para começar a gabaritar. Mais de 800 exemplares, cara, estão nas mãos certas. Parei de produzir por enquanto, porque eu estou ocupado, estou em um curso de formação. Mas, você não vai parar de estudar, você não vai deixar de estudar por isso, tá certo? Meus cangas, semana iniciada, vamos lá na torcida. Quando sair esse edital, estarei aqui novamente com vocês, para vocês, orientando, trazendo os macetes de história para você conseguir a aprovação neste concurso, que será o concurso da sua vida. Abraço, força guerreiro, até o nosso...